Nós vamos ficar de pé, vamos ler uma escritura em João, capítulo 6, versos 47 ao 59. Só vamos falar um pouquinho sobre a comunhão e nós já vamos então para o momento da Santa Ceia, não? É o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47. Aleluia. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem vida eterna. Não importa que diga que você está no fim da vida, que vai morrer, não. Você não morre, nós não morremos, nós temos vida eterna. Paulo usou a expressão, nós dormimos no Senhor. Logo ele diz no verso 48, eu sou o pão da vida. Você sabe que sem alimento, vou segurar vocês um pouquinho de pé, né? Se alguém cansar pode sentar, né? Mas se puder fique de pé. Veja bem, sem alimento o seu corpo não vive. Aqui está falando do pão da alma. Você se alimentar dele, né? Ele vai continuar dizendo. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas era maná que Deus mandou. Mas era maná para o corpo. Há muitas pessoas recebendo grandes bênçãos de Deus que é só para o corpo. É só bênçãos para o corpo. E eles morrem. Estão abençoados, dão testemunho. Até lá no dia do julgamento eles vão dizer assim, mas eu fiz isso em teu nome e expulsei demônio disso. Mas eu não te conheço. Ele fez apenas bênçãos naturais para o corpo. Ele disse, comeram maná. A bênção que Deus mandou, mas era para o corpo. Você precisa comer o pão que é para a alma. Este é o pão que desceu do céu. Para o que dele comer não morra. Quer dizer, ele comer de Jesus. Jesus é a palavra, não é? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. E eu darei pela vida do mundo. Você vê que ele deu sua vida pelo mundo, mas o mundo não aceita. Mas todos quanto receberam, diz a Bíblia, no capítulo 1º de João, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. Disputava, pois, os judeus entre si, dizendo, Como nos pode dar este sua carne a comer? E Jesus, pois, lhes disse, Na verdade, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Paremos um pouquinho só aqui. Comer a carne do filho do homem é comer a revelação. Você não apenas tem letra na cabeça, você tem revelação. Cristo é a palavra revelada. Amém. Vê? Quem come a minha carne e bebe? O meu sangue tem vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Lembra que alguns pensam que é tomar o vinho e comer o pão. Não, é comer a carne de Jesus mesmo. É comer a revelação. O pão é só para comemoração. Você faz uma comemoração. Fazer isso em memória de mim. Lembrar o sacrifício. O profeta diz que quando você pega o pedacinho de pão, você está mostrando. Eu como toda a palavra. Eu me alimento da palavra todo dia. Revelação. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim. E eu nele. Aleluia. Agora, só o fato da pessoa dizer, eu não vou tomar ceia, ela está dizendo, eu não estou me alimentando de Cristo, por isso eu não tomo a ceia. É. Porque não é porque a pessoa erra, é porque ela não se arrepende dos seus erros. Ou ela não dá importância em se alimentar de Jesus. Ela não quer comer a carne do filho do homem. Veja. Assim como o pai que vive, me enviou, e eu vivo pelo pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caos de vossos pais, que comeram o maná no deserto e morreram. Comeram o maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Amém. E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnão. Pai, abençoa-nos com a sua palavra. Avivica, Pai, em nossas almas. Por nos colocamos aqui para o teu serviço. No santo nome de Jesus e para a sua glória nós oramos e entregamos-nos assim para esse culto de comunhão, Pai. No santo nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe. Podês assentar? Hoje pela manhã, falando, eu citei que a noiva recebe o verdadeiro Espírito Santo. E eu não expliquei direito, às vezes as pessoas ficam dizendo, então, existe um Espírito Santo falso? Existe um verdadeiro? Não. Às vezes a gente não completa a expressão. A noiva recebe na alma. O profeta diz, você pode ser batizado com o Espírito Santo todo dia e ir para o inferno. Porque ele diz, você pode ser batizado no corpo e no espírito. Há pessoas que se ablegam com bênção no corpo e bênção no seu espírito. Até são verdadeiros pentecostais e adoram e tudo, mas não têm revelação. Na alma eles são cheios de dúvida. Eles não têm segurança. Eles não sabem nem onde estão firmados. A noiva, ela tem revelação. Ela conhece o seu Senhor. É algo maior. Você tem o selo de Deus. O selo na sua alma. E você, então, tem vida eterna. Você tem a vida de Deus na sua alma. O profeta diz, você pode ter Deus no corpo e no espírito e ter um demônio na alma. Demônio é dúvida. Forte isso, mas é real. A alma é a vida, realmente, onde você está seguro. Aí, se está na alma, você recebeu o selo. A Bíblia diz que somos selados para o dia da redenção. Qual é o dia da redenção? O profeta diz, quando esses corpos, velhos, cansados, enfermos, corruptíveis, esses que vão ser transformados em corpos incorruptíveis, como o corpo do Senhor Jesus. A noiva recebe a revelação. Você pode, talvez, aí nós podíamos falar também, concernente, por exemplo, o trigo e o joio. Ambos estão no mesmo campo. A mesma chuva, a mesma chuva que cai sobre o trigo, cai sobre o joio. O mesmo sol que vem sobre o trigo, vem sobre o joio. Diz Jesus, está ali em Mateus 13. Os mesmos nutrientes da terra que alimentam o trigo, alimentam o joio. O profeta teve uma visão, inclusive, vendo uma lavoura, primeiro uma terra arada, pronta para receber a semente. E depois, vindo um homem de branco, durante o dia, semeando semente, semeando o trigo, naquele campo. Quando anoiteceu, veio um homem de preto e semeou joio no meio do trigo. E quando veio o tempo, nasceram ambos, nasceu o trigo e nasceu o joio no mesmo campo. E eles cresceram e houve uma seca. E o profeta está vendo isso na visão. Estava lá no lugar de oração dele que ele ia na caverna, na frente da caverna, olhando aquilo na visão. Vem uma seca e o trigo se inclinou, murchou as suas folhinhas, baixou a sua cabecinha, como se estivesse orando, pedindo chuva. Mas, para sua surpresa, o joio também se inclinou e orou junto com o trigo, pedindo chuva. Veio a chuva. O trigo levantou suas mãozinhas para cima, suas folhinhas, e agradeceu pela chuva. O joio fez a mesma coisa. Aí ele entendeu a parábola de Jesus do trigo e do joio. Então, porque Jesus disse que um é levado para o celeiro do Senhor e o outro é queimado no final. Mas bênção, todos recebem igual. Você não pode contar que eleito alguém porque recitou morto, porque fez maravilha, porque... Aquele Lázaro que Jesus recitou depois de quatro dias continuava sendo medroso e covarde. Ele não teve nem coragem. E lá, quando Jesus estava crucificado, ele fugiu também. E teve que aceitar Jesus também. Então, a salvação é quando você recebe isso na sua alma, isso na sua vida. A sua vida com Deus se torna uma. Jesus disse, naquele dia, vocês vão saber que eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu estou em vós e vós estão em mim. Não é isso maravilhoso? Então, eu quero apenas, não vou ler para nós ganhar tempo, a mensagem de comunhão. O profeta diz que não se tem comunhão, disse ele. não se tem comunhão quando um só fala. Comunhão é quando dois se comunicam. É comunhão, não é? Se um só fica falando o tempo todo, não. Ele disse, você não pode ter comunhão quando você está escutando rádio, porque só o Lauro que está no rádio está falando, você está ouvindo, mas comunhão é quando duas pessoas sentam e as duas conversam. Ele disse, você ouve a Deus, você fala com Deus, Deus fala contigo, então isso te traz comunhão, não é? Isso te leva a ter comunhão com Deus. Um cristão é uma pessoa que fala com Deus, mas é uma pessoa que também ouve a Deus. Não é só um falando. Ele disse que o grande problema com nós, muitas vezes, é que nós ficamos falando, fazemos um pedido e não esperamos se ele vai responder, ele já saímos e eu já orei, já vou indo, não é? E depois dá tudo errado, diz assim, olha, eu orei, mas você, apenas você pediu e não esperou a resposta, não é? Aleluia, se esperasse a resposta, ele te conduziria, não é? Aleluia. Então, comunhão é dois, né? Conversando, é dois se acertando. Deus disse, venham a mim, vamos conversar, vamos, vamos, vamos dialogar, ele disse, né? Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, tornarão-se branco como a neve, né? Ou ainda que seja como o carmezim, tornarão como a lã branca, vamos conversar, vamos acertar isso aí, quer dizer, a pessoa confessando a Deus e Deus dizendo, eu te perdoo, vemos que aquele ladrão da direita conversou com Jesus, disse, senhor, o senhor poderia me levar para o paraíso? Será que é um lugarzinho para mim, não é? Que coragem de um homem, não é? Você sabe que muitas vezes as pessoas não têm coragem de pedir perdão? Exaustos para si, não tem jeito, eu fiz tanta coisa errada, é? A cristão, às vezes, até na igreja, não adianta, eu erro demais, pois um ladrão do lado de Jesus, pregado na cruz, tinha coragem de pedir para ir com Jesus para o céu, você já pensou isso? É, porque ele, aqui nós acabamos de ler na escritura que ele, ele deu sua vida pelo mundo, ele não deu só por um pouco de gente, não, por um mundo azul, é que o mundo não aceita, o mundo não quer a vida dele, o mundo quer as coisas mundanas, não é? E o ladrão teve coragem de dizer, senhor, o senhor, o senhor podia arrumar um lugarzinho para mim lá também no paraíso? Jesus disse, hoje, daqui a pouco, rapaz, hoje mesmo, daqui a mais umas horas, nós já vamos para lá. Irmãos, isso é, é algo extraordinário, ele não ficou dizendo assim, olha rapaz, é que tu pecou muito, teus pecados são muito, olha a ver o que tu fez, talvez matou um pai de família, assaltou, roubou, machucou, fez tanta coisa, mas ele se arrependeu. É muito importante, irmãos, estamos aqui em um curso de comunhão e é para isso que nós estamos conversando, você sabe que às vezes há entre nós muito legalismo, você deve confiar na pessoa até que ela prove que não é de confiança. Alguém erra na igreja, comete um erro, peca, se não é contra mim, às vezes tudo bem, com o outro lá, eu até perdoe, mas se é contra mim, esse é o problema, se é para o outro, o outro tem que perdão, mas se é contra mim, então nós estamos e tudo bem, mas fica longe de mim, e acho que não é por aí, acho que não, não é por aí, se você perdoa, está perdoado, e você deve dar um voto de confiança, que aquela pessoa realmente se arrependeu, Jesus não disse assim, olha ladrão, não sei, eu acho que, sei lá, acho que você vai ter que ir para o purgatório um pouco de tempo, tem uns que, tem cristão que ainda acredita no purgatório, porque eu te perdoo, mas olha, vai lá para o purgatório, não é? Entendendo? Vocês estão me entendendo ou não? É, foi isso que a igreja católica criou um purgatório, fica purgando lá, fica lá sofrendo, até pagar, quer dizer, eu te perdoo, mas você vai ter que pagar por isso, não é? Não, você perdoou, perdoou, não é? Agora, mas eu acho que ele não se arrependeu, isso é problema dele, não é seu, nem meu, é dele, se ele está sendo hipócrita, é problema dele, o dela, não é? Você entende? Eu sei que é dolorido quando alguém causa um dano para nós, mas aquele mesmo dano que alguém causa para nós, também estão casando, outros estão recebendo, é como Jesus fez aquela, aquela parábola do, do, do credor incompassivo, isso que era, eu não, a gente esquece essas duas, mas era um, era um, era uma soma muito alta que um homem devia, o seu senhor, era, era alguma coisa assim, eu vi alguém fazendo a conta, era, era milhões, é, fazendo as contas, dez, dez talentos, era uma coisa assim, muito alta, que eram dez talentos, não é? e, mas ele fazendo as contas lá, eu não entendido lá, porque era muita coisa hoje, era, era um sujeito milionário, então, ele não tinha como pagar, e o, e o senhor lá, o, o patrão, o chefe lá, disse, não, ele disse, não tem como te pagar, e na lei, tinha que escravizar, tinha que vender os filhos, coisa dolorida, não é? Vendia os filhos, vendia a mulher, vendia, eles não chegavam, tinha que se vender a si mesmo, começava vendendo a propriedade, entregando e ficando sem nada, e daí tinha que vender os filhos, e cada um tinha o valor, esse aqui, esse aqui é muito fraquinho, vale pouco, esse aqui, não é? e não dava, então você vai ter que também ir de escravo, não é? Então, mas esse homem foi compassivo, disse, eu vou te perdoar tudo, não, o homem era bom de coração, não é? Perdoou, aquela grande dívida, mas esse mesmo devedor, tinha um outro conservo dele, que devia, que não chegava nem, acho que 10% de um talento, era uma miserinha, não é? era uma coisinha bem, bem pequeno, um pequeno valor, ele saiu dali, faceiro que tinha sido perdoado, não é? que não precisava pagar dívida, mas encontrou o conservo deles, vem cá, você vai me pagar, e chamou a polícia lá, e levou, dizendo, não, você vai, isso, mas eu vou te pagar, mas não tem, não, você vai me pagar, mas teve um servo daquele homem que tinha perdoado, que vira, e foi lá, você perdoa ele, e ele não perdoa um, um centavinho para o outro lá, não é? É uma miserinha lá, que ele está devendo, ah, você assim, O homem chamou a dizer agora, você não estará perdoado, então, você vai ter que ficar escravo o resto da vida, ou ser preso, não é? Mais ou menos assim, vocês conhecem a parábola que lê a Bíblia, não é? Então, é realmente esta a condição, Jesus disse, perdoe, os que te devem, como Deus vos perdoa, perdoe as nossas dívidas, como eu perdoo, perdoe-nos como nós perdoamos, é assim que devemos perdoar, se não perdoardes, também, vosso Pai Celestial, vos não perdoará, então, nós realmente, precisamos nos livrar daquela coisa assim, que eu perdoo, mas não esqueço, você pode até lembrar, mas não lembrar, como pensando, você sabe, acontece demais isso, na igreja, pessoas que se perdoam, se acertam, passam dez anos, tem um problema, está vendo? Está vendo o que tu me fez lá, dez anos atrás, aquilo lá já foi perdoado, e não existe mais, mas a pessoa vai lá, e cavoca, e traz de volta aquilo, então, não façam isto, isso impede Deus, de trabalhar na igreja, isso impede Deus, de poder, realmente, nos abençoar, porque nós, ficamos ali, perdoa, cuidado, perdoa, mas vai ficar longe de mim, e não é por aí, se é que ele está perdoado, agora, se uma pessoa, vamos dizer assim, não se arrependeu, tudo bem, mas se ele demonstrou arrependimento, o perdoa, eu já vi, coisas terríveis, eu já vi, eu já vi, pessoas, casais, alguém, pedindo perdão, de joelho, às vezes, que nem era coisa tão grave, não foi perdoado, isso sai caro, para outro lado, que não perdoa, isso realmente sai caro, porque às vezes a pessoa não perdoa, porque ela já está comprometida, já está comprometida do outro lado, mas então, veja, então, ele disse que, falando aqui de comunhão, o profeta faz uma comparação nessa mensagem de comunhão, que quando havia uma ceia, quando alguém fazia uma festa, uma ceia, uma comemoração, convidava pessoas, convidava seus amigos, e eles vinham, mas quando eles chegavam, eles vinham suados, eles não vinham de carro, de ar-condicionado, como hoje, eles vinham a pé, a cavalo, pelas estradas coerentas e tudo, eles chegavam, eles chegavam na porta, tinha alguém ali, com uma roupa limpa, com perfume, com água para se lavar, com uma sandália especial, ele disse, para depois entrar na festa e ter comunhão, daí sim, todos vestidos iguais, você olhava ali, você não via ninguém diferente, todos estavam iguais, você conhece a parábola que Jesus fez, que um apareceu no meio da festa, com as suas próprias roupas, e o senhor ali disse, o rei disse, mas, como você entrou aqui? Porque todo que entrava pela porta, recebeu as vestes, de núpcias, da festa, e você está aqui sem as vestes, quer dizer, você pulou, por alguma janela, você entrou para outro lugar, e estava na festa, e foi tirado e jogado nas trevas, não é? Então, o profeta diz, assim, você, para ter comunhão, tem que ser lavado, tem que passar pelo lavadoro da palavra, Jesus disse, vós estáis limpos, pela palavra que eu vos tenho falado, não é? aleluia, então, você recebe, inclusive, um calçado novo, Paulo usou a expressão, que nós estamos, com os nossos pés calçados, na palavra agora, vestidos com a coraça da justiça dele, e assim por diante, não é? Para depois poder ter comunhão, você não consegue ter comunhão, com a sua velha roupagem, com os seus velhos calçados, lembre que, o senhor disse para o profeta Moisés, quando ele se aproximou, da sarça ardente, que estava ali queimando, e não se consumia, disse assim, tira dos teus pés a sandácia, porque o lugar que tu estás pisando, é terra santa, aleluia, não caminhar de qualquer maneira, não viver de qualquer maneira, Deus nos privilegiou, preciosos irmãos, de nos enviar uma mensagem dos céus, hoje você escuta, homens que têm instrução, que conhecem o grego, que conhecem o hebraico, e que dão definição de tudo, e são bons expositores da palavra, falta uma coisa, falta a revelação, e você quer às vezes, não é todos, mas tem alguns, que expõem a palavra de uma maneira, eles abrem, falam e citam, comparando escritura com escritura, e aquilo é maravilhoso, mas você diz, lhe falta uma coisa só, revelação, ele cita tudo aquilo, e se você olhar a igreja, a igreja não tem nada, aquilo, porque ele mesmo não tem revelação, ele está pregando um aprendizado, ele aprendeu aquilo no seminário, mas aquilo não é vida, vida é se alimentar, da carne do filho do homem, amém, é comer a revelação, aleluia, então, foi dito Moisés, tira teus próprios sapatos, Moisés, tira tua sandália, estás pisando em terra santa, aleluia, vê, diz o profeta, para se ter comunhão, tem que haver ali um sentimento mútuo, eu falava isso mais ou menos, antes eu li mais a mensagem ali na Nova Petrópolis, como é que você pode ali ter comunhão, você está ali, vira a cara para alguém, irmão, a igreja é um corpo, a igreja é o corpo do senhor na terra, se eu tiver uma célula ali, que não estiver vivendo integrada com o corpo, esse corpo vai ficar doente, essa célula vira monstruosa, ela vira câncer, ela destrói as outras células, então, igreja é isto, é comunhão, e comunhão, antes que você pense em ter comunhão, com Deus, eu tenho comunhão com Deus, mas, você não tem maior comunhão com Deus, que você tem com o irmãozinho mais fraco da igreja, e Deus não poderá nos ajudar, fazer algo por nós, enquanto nós formos legalistas, geralmente nós gostamos de colocar, às vezes, fardo pesado nas costas dos outros, mas eu mesmo não gosto, quando toca para mim, aí eu não quero carregar, estamos apenas recordando isso, eu espero que isso vos ajude, isso nos ajude, estamos aqui, em um culto de comunhão, e eu acho que esse ano, depois da pandemia, é a primeira vez, que se vê tanta gente na igreja, na outra ceia, nós tínhamos bem menos, me parece que era bem menos, e eu me sinto muito bem, ver vocês aqui, e eu gostaria de ter todos, é claro, me preocupo com o pastor Ivo, ele queria estar na outra ceia, depois choveu, com esse frio também, uma mudança de tempo, pois se não ele não está aqui, mas vamos ver se na próxima, a gente pode vir, ele também não está aguentando, ele gostaria de estar aqui, e como muitos outros, talvez gostariam de estar, mas, se a pessoa não quer, aí é a vontade dela, quando há aqueles que não querem, mas graças a Deus, por vocês aqui, por a igreja, eu penso que mesmo aqueles, que não estão aqui, estão lá em casa, querendo estar aqui, eu me surpreendi, quando alguém me disse, não, chegou a desaparecer, quase a metade da igreja, desapareceu, é triste isso, mostra que as pessoas, não estão firmadas, não estão convictas, parece que estavam esperando, uma fuga, uma oportunidade, para fugir, Deus não quer ninguém, obrigado, as pessoas caminham, e nessa mensagem, só se caminha por revelação, você tendo certeza, que isso é o caminho de Deus, não é o caminho de algum homem, de alguma organização, é o caminho de Deus, o sétimo anjo, veio nos mostrar, o caminho de Deus, feito para nós, este é o caminho, que você deve andar, com revelação, com reverência, adorando o Senhor, verdadeiramente, aleluia, então, para se ter comunhão, tem que haver um sentimento mútuo, entre todos, e eu espero, o que está acontecendo entre nós, e aí acontece, o que o mensageiro disse, ao tomar da ceia, curas estão acontecendo, pessoas estão sendo curadas, no tomar da ceia, porque você está discernindo o corpo do Senhor, aleluia, é simplesmente maravilhoso, mas isso só pode acontecer, diz o profeta, se houver novo nascimento, a pessoa tem que nascer de novo, ser verdadeiramente, uma nova criatura, então, ela pode realmente, ter esse sentimento mútuo, ela não é uma velha criatura, que aprendeu da Bíblia, ela é uma nova criatura, que está se alimentando da Bíblia, se alimentando de Cristo, da palavra, não é? Então, que Deus nos abençoe, então, para nós concluir, o profeta diz, comunhão, não é comer o pão e tomar o vinho, isto é, símbolos, comunhão é o que você tem com Cristo, o que você tem com seus irmãos, isto é comunhão, isto é comunhão, aí você come do pão e toma do cálice, não é? Que Deus nos ajude, vamos ficar aqui com essas palavras, e vou convidar para vocês ficarem de pé mais uma vez, nós vamos já ler a escritura da ceia, que lemos sempre aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 e em diante, não é? Aleluia, vamos agora com atenção, vamos ler as escrituras, não é? quero que vocês todos prestem muita atenção, vocês dizem, ah, mas a escritura já sei de cor, não importa, a palavra sempre é viva, não é? É momento para você pensar por quê? Por que que lemos a escritura? Para você fazer o que está aqui, se examinar com ela, saber que realmente você está discernindo o corpo do Senhor, 1 Coríntios 11, verso 23 e em diante, diz, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim, memória é lembrar, lembrar que você foi salvo por aquele sacrifício na cruz, semelhantemente também, depois desse ar, tomou o cálice dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazer isto todas as vezes, que comerdes em memória de mim, novo testamento no meu sangue, por que novo? Porque havia um velho, no velho testamento era lei, dente por dente, olho por olho, se alguém quebrava o teu dente, você tinha o direito de ir lá e quebrar o dente dele, mas no novo testamento é diferente, ele deu a vida por nós, ele disse, eu quero que vocês amem, lá no velho testamento já dizia, você ama o teu próximo, mas você mesmo, era muita coisa, mas agora no novo testamento, no novo pacto, ele disse, eu quero que vocês amem, como eu vos amei, hum, é um novo mandamento, ele disse, é um novo, não, eu vou amar como eu, não, olha que já é difícil, amar como a mim mesmo, ninguém quer fazer mal para si mesmo, mas ele disse, eu vos dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, como eu vos amei, como é que ele nos amou? Pegou nós todos caídos, sujos, e deu a vida por nós, amém? Veja, e segue então dizendo, é, porque todas as vezes, que comer-se esse pão, beber-se esse cálice, anunciar-se a morte do senhor, até que venha, portanto, qualquer que comer esse pão, ou beber o cálice do senhor, indignamente, será culpado do corpo, do sangue do senhor, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma desse pão, e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do senhor, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo senhor, para não sermos condenados com o mundo, o mundo que rejeita Cristo vai ser condenado, mas, quando você julga-se a si mesmo, quando você se examina, você mesmo se diz, não, eu estou errado, isso, você não será julgado por isso, porque você se julgou, e pediu misericórdia, não, vamos orar mais uma vez, e já vamos lá e nos preparar para a cena do senhor, paz celestial, graças te damos pela tua palavra, senhor ajuda essa igreja, que vai vir aqui comer, do pão e tomar do cálice, e memória do senhor, lembrando o sacrifício, num verdadeiro culto de comunhão, onde há um sentimento mútuo, de amor um pelo outro, ou em nome do senhor Jesus, abençoa cada um pai, colocamos diante de ti, pedimos tuas bênçãos também, pelos irmãos que não puderam vir, seja com eles nas suas casas, ou em nome de Jesus, nós nos colocamos pai, sobre os teus cuidados, para a glória do teu nome pai, é a nossa oração, guarda e protege cada um, abençoa esse momento, que enfermidades estejam sendo curadas agora, porque assim diz a palavra, assim diz o senhor, e nisso nós estamos seguros, em nome de Jesus, e para a glória do teu nome pai, que nós oramos, e tudo entregamos na tua santas mãos, no santo nome, de nosso salvador Jesus Cristo, em nome do senhor Jesus, amém.